Fala pessoal, beleza? Eu sou Adilson Melo do Dicas do Canal e hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para você. Você usa WD-40 para a correia do alternador do seu carro? É recomendado? Você já usou? Você conhece alguém que usa? Você sabe se a pessoa que usou recebeu alguma recomendação de algum mecânico ou até mesmo da concessionária? Você usa? Roda a vinheta aí! É pessoal, nesse vídeo aí eu vou estar esclarecendo aí algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao WD-40. Esse cara aqui ó, e esse cara aqui ó, é o Flex Top, bico inteligente. Por que bico inteligente? Porque o bico você pode direcionar de forma mais precisa e também mais econômica. Ele fica mais econômico quando você usa o modelo Flex Top, porque você consegue atingir lugares mais difíceis e aí fazendo com que você acabe economizando o WD-40. É pessoal, eu fiz a pergunta lá relacionada ao uso do WD-40 para a correia dentada. Correia dentada, que é a correia que faz aí se movimentar o ar-condicionado, a direção hidráulica, né? Então, o WD-40 nada mais é que um lubrificante usado para eliminar rangidos, expulsar umidade, limpar e proteger, soltar peças oxidadas, liberar mecanismos travados. Então, nada mais é que um lubrificante que faz com que a melhoria, melhoria mecânica do seu carro aí possa ser melhorada. O WD-40 é fantástico, pessoal. Vou estar utilizando agora aqui na correia dentada do meu carro. Meu carro é um Golf Sportline, motor 1.6. Então, ele tem a mesma função aqui. A correia do alternador tem a função de trabalhar aí o alternador, também o ar-condicionado e a direção hidráulica, né? E eu vou falar para você, eu estou falando para você do WD-40 porque eu já usei, eu já usei. Só que como aqui, deixa eu mostrar para vocês o compartimento aqui, né? A Volkswagen fez um compartimento totalmente aberto, pode ver. Daqui você consegue ver o fundo, a calçada, lá no fundo da calçada. Por quê? Esse compartimento é aberto. Então, o WD-40 você usa ele hoje. Daqui a um tempo é bom você usar ele novamente. Por quê? Porque com o passar dos dias, né, você pega chuva, poeira e umidade e vai molhando e ele vai tirando essa proteção. O WD-40 vai saindo. E quando você usa o WD-40, além de lubrificar, legal, legal, estou falando para você porque a experiência que eu tive com o WD-40 foi fantástica. Entendeu? WD-40. A experiência que eu tive com o WD-40 foi fantástica, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo e mostrar para vocês. Porque além de lubrificação, você também vai perceber a questão do ruído. O ruído, o meu motor fazia um ruído além do normal. E eu comecei a usar o WD-40 justamente por indicação. E eu também estive vendo outros vídeos no YouTube, onde as pessoas ali mostravam o uso do WD-40, né? A recomendação. E eu acabei fazendo o teste, gostei e estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Eu vou estar aplicando aqui no motor. Vou aplicar com o motor desligado mesmo. Daqui a pouco eu ligo para mostrar para vocês aí a questão do motor já em funcionamento. É top demais. Você pode colocar sem dó. Sem dó e sem medo também, galera. Pode colocar sem medo, porque não tem problema. O cara, ah, mas vai patinar. A correia vai patinar. Não, a correia não patina. A correia não patina. Porque ele trabalha com uma tensão exatamente para poder a correia não patinar. Mesmo que ela mole, mesmo que aconteça qualquer coisa, a correia não patina. E o WD-40 vai entrar para dar a função aí de lubrificar e também de diminuir os ruídos. Agora eu vou estar desligando aqui e vou ligar o motor para vocês ouvirem. Aí, pessoal, liguei o motor agora. O WD-40 já em ação aqui. E como eu disse, ó, vou aplicar aqui, ó. Como eu disse, pessoal, de vez em quando eu faço isso mais ou menos de 15 em 15 dias. Por quê? Porque como a gente pega chuva, umidade, poeira, então vai saindo a lubrificação. E você fazendo isso de 15 em 15 dias, você vai manter lubrificado e vai também reduzir a questão do barulho. Eu vou estar mostrando, vou estar mostrando também outros detalhes e outras funcionalidades do WD-40. Cara, é excelente. Se você não usa, procure usar. Existe esse aqui que é o Flex Top de 500ml, mas também existe o de 300ml. A função é a mesma, vai diminuir apenas a visão da quantidade. E o WD-40, ele é recomendado para praticamente todas as partes mecânicas do carro. Se você puder, acompanhe os nossos vídeos aí, deixe aquele joinha, aquele like, se inscreva no nosso canal. E você vai saber o que o WD-40 é capaz de fazer pelo motor e também por outras partes do seu carro, beleza? Um forte abraço a todos aí e fique com Deus. Valeu, galera! Valeu, galera!